Olá, meu nome é Emília Coman Rabani, eu sou professora associada da UPE e sou gerente de pós-graduação Instituto Censo na Propegi. A nossa reitora recebeu uma solicitação do IPEA para preencher o formulário Cobradi. E todos vocês já receberam convite e eu vim aqui hoje para tirar algumas dúvidas e facilitar esse processo, porque é um formulário um pouco pesado, mas no fundo, no fundo, não é tão difícil de preencher. O objetivo desse formulário é a de qualificar as atividades de cooperação do Brasil com outros países, sejam elas atividades, programas, projetos de cooperação, intercâmbio de professores e alunos e a partir disso, mensurar os gastos brasileiros nessas atividades, no nosso caso, os gastos da UPEA. Estimar a contribuição que temos feito para o progresso dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí eu queria reforçar que existem 17 objetivos e em algum momento nossos projetos estão vinculados a ele, nem que seja ao objetivo número 4, que é educação de qualidade. Tanto é que no formulário que ele dá sugestões para as instituições de ensino, ele referencia muito o objetivo número 4 e o objetivo número 9, para quem faz ciência, tecnologia e inovação. O prazo dado para os servidores, funcionários e docentes da UPEA para o preenchimento é 10 de setembro de 2023, porque nós temos que compilar esses dados e colocar no formulário da Cobradi. Aqui está o nosso formulário Google, quem não tiver acesso pelo site da UPEA, você pode ter acesso ao nosso formulário, você vai entrar, ele vai assustar um pouco, porque vai dizer que tem 60 sessões, mas eu queria tranquilizar vocês que ele está assim para facilitar o preenchimento. Então nós tivemos que colocar os 17 ODSs 3 vezes e as 169 metas relacionadas aos ODSs 3 vezes. Só que vocês podem vincular a sua atividade a uma ODS e uma meta. É o mínimo que você tem que vincular uma ODS e pelo menos uma meta dessa ODS. Você pode vincular até 3 ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e cada ODS pode estar vinculada até 3 metas. Certo? Aí se vocês quiserem mais informações sobre a pesquisa em si, desde quando começou, o que ela vai continuar anualmente, eles têm um vídeo explicativo muito bom para ajudar a preencher os itens, tem alguns itens específicos que a gente tenta facilitar para vocês para marcar, mas se tiverem alguma dúvida, esse site do IPEA é muito útil. Ele tem um vídeo de 20 minutos que a gente recomenda bastante assistir antes de preencher. E, inclusive, nesse mesmo site você vai ter um documento para as instituições de ensino, que são as perguntas mais frequentes das instituições de ensino para preencher o formulário. E eu trouxe algumas dessas dicas porque eu acho que são úteis para vocês. Então, se a iniciativa for de mobilidade estudantil, sugerimos a escolha da ODS 4 e metas 4.3 e ou 4B. Se a iniciativa for de pesquisa, possível escolher a ODS 4 e meta 4C para casos de formação de professores. E ODS 9 e meta 9.5 e 9B para casos de pesquisas e CTI. Então, e qualquer outra combinação de ODS e metas também são admissíveis. A única solicitação é que tenha pelo menos uma ODS e que essa ODS tenha uma meta relacionada a ela, vinculada à atividade, tá certo? Então, no mínimo uma, né? Cada ODS no máximo três metas e nós podemos ter até três ODS vinculadas àquela atividade. Mas vejam só que se você só tiver um ODS, você já elimina dois terços das perguntas do seu questionário. Tem também a parte do item 13 do formulário, que ele pede o setor. O setor ao qual ele está vinculado. Então, ele dá algumas sugestões. Se é a mobilidade estudantil, podemos sugerir o P8530, que é ensino superior. Iniciativa de pesquisa, ele sugere M7220, se for de engenharia e ciências naturais. E M72020, se for experimental em ciências sociais e humanas. E M72 para pesquisa e desenvolvimento de forma geral. Mas existem outros setores também. Isso é só para ajudar, caso vocês tenham alguma dúvida. Porque como são muitos setores, então você pode não encontrar aquele que você deseja. Outro elemento importante, então ele, na realidade, ele está vinculando a atividade. Ele pede para você explicar um pouco essa atividade. Vincular o ODS e depois estimar os gastos. Ele tem dois grandes grupos de gastos. São gastos das horas técnicas. Ele até coloca um valor lá de R$115,79 por hora técnica. Mas você pode fazer o cálculo, tem um item observação que você pode fazer o cálculo. Por exemplo, meu aluno tem bolsa de R$2.000 da CAPES. Então eu faço o cálculo para ele de acordo com a bolsa. Para o professor você pode calcular. Então tem o valor, além dessas horas técnicas, tem o valor referente a demais gastos. Que ele disse que não precisa incluir os gastos indiretos. Só os gastos diretos. Vamos supor que eu tive um projeto de auxílio mobilidade e ganhei R$10.000. Para poder fazer uma visita técnica ao Colorado State University. Então aí entraria esse valor de R$10.000. Ou R$5.000 de APQ ou de PROEC. Posso colocar aqui quando é relacionado ao projeto. Tá certo? E era isso, queridos. Espero que tenha sido útil a apresentação. Queria agradecer a Jennifer, nossa bolsista qualidade. Que foi designada para nos ajudar na preparação do formulário. Muito obrigada e espero que eles consigam aproveitar.